A roda da XT joguei pro alto No pião tô de golfeira rebaixado Nós teia com os palhaço tatuado Uou, porque nós é o desacato Na vulga dos rocãs saí voado Fudeu, fui preso, discuti com o delegado Falaram do meu corte navalhado Uou, porque nós é o desacato Esse dia eu passei no enquadro Até o subilme os cara atiraram No carro mó cheirão de baseado Uou, porque nós é o desacato Nós sempre muito bem acompanhado As malindas sempre do meu lado Com a morte fiel nós tem um caso Uou, porque nós é o desacato Não gosto de X9, tá ligado Tá larico, se eu pegar eu mato O 357 tá guardado Uou, porque nós é o desacato 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 Um salve pro mundão, pros aliado Mas no momento eu me encontro privado Mas daqui de dentro mesmo eu falo Alô, porque nós é o desacato Meu rosto na TV tá estampado Chegando no DP tô algemado Nós é fora da lei, forte abraço Uou, porque nós é o desacato Uou, porque nós é o desacato Se liga que o moleque é problemático Cuidado que os moleque é sistemático É só louco do sorriso sacástico Uou, porque nós é o desacato Uou, porque nós é o desacato E como tá os desacreditado Coringa faz vários bailão lotado É sinalizador, fuzil pro ato Uou, porque nós é o desacato Uou, porque nós é o desacato Porque nós é o desacato Uou, porque nós é o desacato Uou, porque nós é o desacato E como tá os moleque é sistemático Que nós é o desacato E como tá os moleque é sistemático 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 Obrigado.